E aí galera do Voxel, tudo bem? Aqui é Felipe Gugelmin e eu estou aqui para relatar a minha experiência com State of Decay 2. No dia 17 de abril eu viajei para São Francisco a convite da Microsoft para conferir uma versão quase finalizada do game. Eu tive a chance de jogar sozinho por duas horas da campanha e uma hora do modo multiplayer com outros jornalistas que também estavam lá. O resultado final foi bastante positivo e mostrou que State of Decay 2 tem tudo para agradar os fãs do primeiro jogo e também para atrair aqueles que nunca ouviram falar da franquia. O principal diferencial da sequência é o foco na construção de uma comunidade, elemento que destacou o jogo original em meio a outras experiências de sobrevivência com zumbis. As pessoas que entram no seu grupo são criadas de maneira aleatória e cada uma tem características únicas que as ajudam a sobreviver num mundo devastado. Seu objetivo é tanto sobreviver como garantir que conflitos e hordas de zumbis não vão destruir sua base. Na prática, isso significa que você vai dividir seu tempo entre vasculhar ambientes atrás de itens e trazer eles de volta para sua base. A interface de gerenciamento está bastante melhor do que a do primeiro State of Decay, mas ainda é fácil se confundir em meio a tantas coisas que dá para fazer. O game até sugere alguns objetivos e locais de interesse, mas você sempre tem controle total de como progredir e das áreas que pretende investigar primeiro. O esquema geral é bastante parecido com o do game original, mas algumas mudanças garantem que a experiência está mais fresca. O que fica evidente logo de cara é que os gráficos do jogo estão muito mais bonitos e novas animações garantem que seus personagens vão se comportar de forma menos robótica do que no passado. Além disso, os desenvolvedores do Undead Labs apostaram em uma variedade maior de zumbis que vão exigir um pouco mais de estratégia na hora de jogar. A melhor solução sempre é jogar de maneira furtiva e pegar os inimigos por trás, mas você também pode cair na porrada com eles com certa facilidade. As armas de fogo são sempre o último recurso. Elas são bem poderosas e um tiro bem dado na cabeça pode matar praticamente qualquer inimigo. Mas o barulho que elas fazem é capaz de atrair uma quantidade de criaturas muito maior do que você consegue lidar, então é bom ter cuidado nessa hora. É bom poupar suas pistolas e escopetas para situações realmente graves ou quando surge um juggernaut. Esses zumbis gigantescos podem destruir comunidades inteiras com bastante facilidade, então é bom ser preparado para usar toda a munição disponível para não ser morto por um deles. Outro aspecto que muda bastante em State of Decay 2 é a noite. Enquanto no primeiro jogo os zumbis ficavam mais agressivos e o céu ganhava umas cores azuladas, agora parece que você realmente está em um lugar sem vida e sem eletricidade. Ou seja, é tudo bem escuro e são grandes as chances de ser pego de surpresa por um zumbi. Segundo os desenvolvedores, a intenção não foi fazer com que o game ganhasse áreas de terror ou se transformasse em algo assustador. O objetivo era mostrar que a noite é realmente perigosa, fazendo com que os jogadores dobrem a tensão na hora de andar por aí ou explorar um lugar abandonado. Mas a principal novidade de State of Decay 2 é realmente o modo multiplayer que funciona muito bem. Isso é, contanto que você tenha um microfone e um time dedicado a trabalhar junto. Matar zumbis com outras pessoas é uma experiência bem divertida, mas que só funciona se todo mundo tem o mesmo objetivo. Quando cada um vai para um lado diferente, a coisa não rola tão bem e são grandes as chances de que todo mundo acabe morto por acidente. Não há nenhum tipo de sistema de dificuldade dinâmica em jogo, tampouco aumentam as chances de que zumbis apareçam. Mas o game, sem dúvida, fica um pouquinho mais difícil quando você está com outras pessoas. O motivo para isso é simples. Quando você está com um grupo maior, é normal ficar mais descuidado, achando que tem sempre alguém pronto para te defender. Isso é perfeito para um zumbi te pegar de surpresa e infectar aquele sobrevivente que você está cuidando com carinho. Além disso, mais gente jogando significa mais barulho, o que vai resultar em mais criaturas surgindo na tela. Para estimular o trabalho em equipe, a Undead Labs tomou algumas decisões bem inteligentes. O loot, por exemplo, aumenta durante as partidas multiplayer e cada pessoa tem uma área própria para procurar por itens interessantes. Ou seja, você não vai precisar se preocupar com outras pessoas vindo roubar suas recompensas, que sempre vão ser garantidas. Além disso, nenhum visitante da sua base vai poder roubar a munição ou os itens que você trabalhou duro para acumular. Eles podem ser legais e deixar algumas mochilas de suprimento como presente e se servir de alguns itens depositados em uma caixa comunitária, mas nunca vão ter acesso direto ao seu inventário. Na versão final, State of Decay 2 vai permitir jogar somente com seus amigos ou criar salas abertas para qualquer pessoa que tenha o game. O multiplayer não é obrigatório, mas traz algumas recompensas interessantes e pode render até mesmo algumas conquistas legais. No entanto, os desenvolvedores não confirmaram se você vai ter que jogar com outras pessoas para conseguir miletar o jogo. Pelo que deu para ver dessa versão quase finalizada, State of Decay 2 vai entregar bem aquilo que a gente perde em uma sequência. Mais bonito e mais gostoso de jogar do que o game original, ele mantém a mesma experiência de sobrevivência legal e adiciona novas personalidades, missões e zumbis para tornar tudo ainda mais interessante. A edição de um modo multiplayer é excelente e se encaixa muito bem no universo do game e a possibilidade de jogar tanto com quem está no Xbox One quanto quem prefere o PC deve garantir uma boa população para os servidores do game. Poucas coisas são mais legais do que jogar com um grupo que funciona bem e que sabe se comunicar na hora de escolher objetivos ou enfrentar os zumbis. A versão que eu joguei de State of Decay 2 pode não estar completa, mas já trouxe qualidade suficiente para me deixar bastante interessado pelo jogo. Eu tive um ou outro bug pelo caminho, mas nada que fosse suficiente para me distrair da grande experiência que Undead Labs está preparando. Com o lançamento programado para o dia 22 de maio, o jogo tem versões confirmadas para Xbox One e PC e faz parte do sistema Play Anywhere. Isso significa que a jogatina nas duas plataformas está garantida com uma única compra digital. Continue ligado aqui no Voxel para mais novidades sobre o game e para conferir em breve uma análise completa da versão final. Eu sou Felipe Gujomim e agradeço pela sua audiência e atenção. Gostou do vídeo? Lembra de dar aquele joinha e de ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Um grande abraço a todos e nos vemos em nossos próximos vídeos.